As questões climáticas estão causando vários problemas na Europa. A crise envolvendo agricultores e as rígidas leis para frear as mudanças climáticas continua. Na Espanha, estradas voltaram a ser bloqueadas com tratores em forma de protesto contra as políticas impostas ao setor. Centenas de tratores concentraram-se em uma das estradas do porto de Tarragona, situado cerca de 100 quilômetros ao sul de Barcelona, perto da fronteira com a França. Os manifestantes conseguiram bloquear um trecho da movimentada rodovia AP7. Até mesmo o mercado atacadista da região teve uma das entradas bloqueadas. A manifestação pretende centrar os protestos contra a concorrência desleal de produtos procedentes de territórios que não cumprem as normas europeias. E aí, para falar sobre isso, é que está aqui o nosso Acácio. Acácio, faz um panorama geral sobre esse assunto, porque parece que tem ali uma questão mais protecionista, né? Eles não querem produtos de fora. Também, Nelsinho. Eu acho que a questão vai muito além do mero protecionismo. A União Europeia, há 20 anos, vem defendendo a questão climática. E os principais, eu vou colocar entre aspas aqui, alvos dessa defesa climática são os agricultores. Como forma de compensar estas imposições climáticas, os governos europeus foram destinando ao longo dos anos A estes agricultores, inúmeros subsídios que vão desde a área tributária, passando por outras questões e esses agricultores ficaram dependentes destes subsídios. Nos últimos dias, todos nós acompanhamos uma discussão envolvendo União Europeia e Mercosul. E esse acordo, eventualmente, se ele chegasse a um resultado efetivo, nós brasileiros e nós sul-americanos como um todo, seríamos muito beneficiados em termos agropecuários. E por quê? Primeiro, porque nós temos um território muito maior. Em segundo lugar, porque nós temos condições climáticas muito melhores. Em terceiro lugar, que o nosso custo, quando a gente compara um euro em relação ao real, o nosso custo é muito mais acessível. Então, os nossos produtos melhores chegariam à Europa mais barato. E esses agricultores europeus, que já estão cambaleando nas últimas décadas, seriam ainda mais prejudicados. Então, essa é a razão principal desses protestos. Aí entram outros temas, temas políticos, como é o caso da Espanha, temas culturais. Todos nós sabemos que a gastronomia é talvez a maior representação cultural da Europa e ela está associada a esse agro. E também uma extrema direita europeia que vem aproveitando essa narrativa para construir um discurso de nacionalismo. De forma bem superficial, Nelsinho, são essas as razões destes protestos. E a gente deu a notícia do protesto na Espanha, mas as imagens que a gente vê aí são imagens da Alemanha, imagens da França. É uma questão europeia ali. São outros países envolvidos também, mano. É muito triste que a gente está assistindo, depois de uma grande onda de aumento da globalização nos anos 90 e 2000, a gente vem assistindo nos últimos anos um aumento do nacionalismo e dessa mentalidade protecionista que tenta colocar, tenta cultivar uma lógica como se produzir tudo no seu país, na sua região fosse sempre melhor. O que é, obviamente, uma lógica equivocada. E é fácil entender isso se você pensar no âmbito da sua casa, por exemplo. Diga que você... Não, eu não vou comprar feijão no supermercado porque eu não quero dar dinheiro para a grande indústria do agricultor. Eu vou produzir o meu próprio feijão. Ora, se você for produzir tudo que você vai consumir, você vai ser muito mais pobre do que se você puder se especializar naquilo que você faz de melhor e comercializar com os outros, comprando aquilo que os outros fazem de melhor. Fica mais barato para todos e, não à toa, nos últimos... Até 1800 e pouco, 75% da população mundial vivia numa faixa de renda abaixo de um dólar. Nos últimos 200 anos, com a globalização, nós conseguimos aumentar a prosperidade humana graças às trocas e ao livre comércio. E hoje a fome no mundo, enfim, está abaixo de 17% da população mundial, o que, claro, ainda é uma tragédia, mas, do ponto de vista histórico, mostra como o aumento do comércio é bom para todos. Enquanto o Mano falava, o Piperno dava umas rezadinhas ali. Por quê, Piperno? Porque o Mano deve ser um voraz leitor de David Ricardo e da Lei do Trigo. Tem mais ou menos 200 anos, falava exatamente disso. Quer dizer, se eu produzo vinho e você produz calçados, se eu sou muito melhor que você numa coisa e você é muito melhor na outra, por que eu vou querer produzir as duas? Então, David Ricardo falava disso há 200 anos e a Lei do Trigo tratava exatamente disso. Agora, vejam, isso é só uma faísca de todo o movimento protecionista que se espalha pelo mundo em rigorosamente tudo. O que o Trump, presidente, aliás, candidato pela primeira vez, falava, por exemplo, em relação a produtos americanos e a proteção contra o que ele chamava de invasão chinesa? É uma outra versão disso que a gente está vendo agora. E aí, Acácio, tinha pedido também. Nelsinho, tem um outro ponto que acho que vale ressaltar. Estes agricultores que estão protestando na Europa são pequenos agricultores. Em termos econômicos, o que eles produzem não chega a 2% do PIB europeu. E apesar de tudo isso, eles fazem muito barulho por algumas razões. Primeiro, o europeu ainda tem aquela memória afetiva de passar fome, passar necessidade por conta do final da Segunda Guerra. Então, por isso que foram sendo dados subsídios a esses agricultores. Em segundo lugar, quando a gente pensa na questão ambiental, esses agricultores estão sujeitos a 10% das restrições impostas pela União Europeia, mas não produzem danos ao meio ambiente equivalentes a estes 10%. Por isso, essa batalha que eles têm enfrentado. Mas eu acho que o Piperno e o Mano têm razão ao tocarem na questão do nacionalismo. Hoje, o pano de fundo de todos esses protestos é muito mais vinculado ao nacionalismo do que à preservação e a melhores condições da agricultura propriamente. Não à toa, o Piperno citou o Trump na Europa, a extrema direita principalmente, em alguns países a extrema esquerda, então os extremos têm aproveitado essa narrativa para uma manutenção nacionalista, para reavivar todas essas discussões nacionalistas que estavam mortas na Europa. Como é que você vê essa questão, Juliá? Você acha que o Brasil deveria usar tecnologia indiana, produto industrializado chinês, vender comida para todo mundo? Como é que funciona? Primeiro que a discussão do nacionalismo não estava morta na Europa. Muito pelo contrário. Nós vemos alguns países como a Alemanha, como França, que começaram a ter consequências graves de uma perda de traços culturais, exatamente porque afrouxaram as suas fronteiras e tiveram praticamente invasão, principalmente de muçulmano, o que modificou por completo a dinâmica do território. A gente vê, por exemplo, diversos problemas que estão acontecendo nas escolas francesas, porque você tem uma comunidade que sempre se propôs a ser laica, mas aí de repente tem que conviver com a religião muçulmana, em que as meninas são cobertas por véus, e a escola não pode se opor a isso porque significaria um desrespeito à cultura muçulmana. Então, a gente está vendo esse tipo de conflito já há algum tempo na Europa, exatamente porque o nacionalismo foi colocado como algo negativo. Então, eu acho que a gente precisa separar aqui esses fenômenos. Primeiro, os agricultores europeus reivindicam condições de competição, o mínimo de igualdade para que eles possam continuar produzindo. Haja vista que as barreiras que a própria União Europeia colocou para eles torna a produção extremamente cara e muitas vezes até não vale a pena produzir mais. O custo para produzir não é compensado na hora da venda do produto, principalmente porque a Ucrânia, por exemplo, hoje ela consegue ter uma produção muito mais barata e ela está exportando para o resto da Europa, dizimando a possibilidade de agricultores franceses, espanhóis, alemães, por exemplo, de continuarem produzindo. Ponto número dois. Quando a gente observa que, obviamente, existe na economia o termo custo de oportunidade, é muito óbvio que se um país consegue se especializar na produção de um determinado gênero, é muito óbvio que ele consiga vender mais barato e é mais inteligente para outros países adquirirem esse gênero desse outro país que conseguiu baratear a sua produção. Agora, a partir do momento em que você começa a colocar a sua soberania alimentar em risco, isso tem que acender um alerta sim. Porque neste exato momento, por exemplo, enquanto a China é um país que mais faz emissão de CO2 no mundo, a China está estocando alimentos. Ela já está se preparando muito possivelmente para um problema que a gente vai ver aí a partir da quebra da produção de alimentos. Exatamente por quê? Coloca-se muita restrição, praticamente se inviabiliza e coloca dentro sempre de um discurso político algo que é muito mais matemático financeiro do que político. Então, assim, os agricultores estão utilizando o poder que eles têm de mobilização, estão conseguindo chamar a atenção da população que começa a se atentar para outros problemas, como, por exemplo, a da perda, né, ali das suas fronteiras e dos seus traços culturais. Eu acho que o Mano não concordou muito, não. Eu acho que a Juta, com saudade do PP, e aí trouxe uma parte do discurso dele para falar de soberania nacional com produção de alimentos, Ju, o que é isso? Enfim, os países podem se especializar naquilo que fazem de melhor. Isso não é uma questão de soberania nacional. Isso acaba, para mim, soa muito aquele discurso nacionalista que, eu insisto, estava, sim, ultrapassado na Europa. O nacionalismo na Europa, em seu auge, causou a Segunda Guerra. E ele foi superado com o fortalecimento, por exemplo, da ideia da União Europeia, que era preciso ter alguns valores em comum. Claro que todo o país tem os seus traços culturais e que vivem com os seus costumes, como bem entendem, mas conseguem, ao mesmo tempo, compartilhar certos princípios e valores que são comuns a toda a Europa. Entre outros, o acolhimento à diversidade, o que fala também sobre a importância da imigração. Os grandes países se fizeram também com imigrantes. Imigrantes fazem bem a todos os países. Não é à toa que, aos pés da Estátua da Liberdade, está lá a inscrição de vinde a mim os famintes de todo mundo para que criem prosperidade. Como não é? O que não é verdade? O que não é verdade, Ju? É o seguinte, olha o que está acontecendo na Alemanha. O estado de bem-estar social na Alemanha, ele é tão grande, mas ele havia sido projetado para cuidar dos alemães. A partir do momento que você tem uma imigração forte para a Alemanha, quem chega lá também começa a ser protegido por esse estado. Vai ver como é que estão as contas públicas na Alemanha. Mas aí se rediscutam as contas públicas. O mesmo drama, inclusive, nós estamos vivendo aqui no Brasil. Vai lá no norte. Mas aí se rediscutam as contas públicas. Os imigrantes também são produtores de riqueza. Muitas vezes pela burocracia que o Brasil impõe sobre a regularização dos imigrantes que ficam muito tempo atrás de documento e não podem trabalhar porque não conseguem nem tirar uma carteira de trabalho por conta da nossa burocracia. Seria o meu discurso, por exemplo, em relação ao brasileiro que migra para lá. Não quer saber. Agora, é claro que a Europa também acumulou essa opulência toda no tempo em que ela tinha as colônias. No tempo em que ela buscava riquezas nos países que ela colonizou. Então, a partir do momento que perde isso, ela obviamente vai tendo fontes a menos para extrair essas riquezas. E agora, quando esse movimento acontece em sentido contrário, embora muito menos intenso e de forma a pesar economicamente muito menos, aí a culpa se torna daquele imigrante que durante muito tempo foi aquele cara que morou em um país de onde os europeus tiraram muita coisa. O Acácio, você se filia a qual corrente aqui? A corrente da Júlia ou a do Mano e do Piperno? Eu vou com o Mano e com o Piperno por uma razão. Num primeiro momento, os agricultores, e de fato, eles quiseram e separaram isso muito bem, não tocaram em outras questões que não fossem relacionadas à agricultura, aos subsídios destinados à agricultura europeia e às questões ambientais. Inclusive, para esses agricultores, os imigrantes são necessários porque eles também são um público consumidor. Se eles querem baratear o custo e aumentar a comercialização, é óbvio que uma maior quantidade de consumidores é melhor para eles. A questão nacionalista veio só num segundo momento, quando os protestos ganharam volume e foram abraçados por políticos europeus, oposicionistas, e aí estas questões indiretas, que nada guardavam relação com o objetivo dos agricultores, foram tomando corpo. Delegado Palumbo. Eu concordo com a Júlia. Esse é um problema mundial. Aliás, ontem ela falou isso, hoje eu reforço. Quase nenhuma imprensa brasileira está noticiando isso, porque querem demonizar o agro como grande vilão. Só que se esquece que aqui no Brasil, quase 20% eles são responsáveis pela arrecadação tributária. E se a gente não tomar muito cuidado e continuar com essa perseguição no agro que vem acontecendo sistematicamente nesse governo, inclusive incentivando invasões de terra, pode ser que a gente entre numa crise sem precedente, inclusive com a falta de grãos. Agora são 10 horas e 54 minutos, a gente vai para um breve intervalo para o rádio. Gente, a câmera aberta não mostrou, mas o Palum estava falando, levantaram as mãos, os três ao mesmo tempo aqui, eu não sei se a Júlia também levantou. Vamos tirar um juco e um pouco aqui para quem fala. Se vocês falarem que aqui no Brasil não estão demonizando o agro, eu pego e levanto e vou embora, porque só não enxerga quem não quer. O que eu achei? Vai ser enredo de escola de samba o ano que vem, ó Palumbo. Só não enxerga quem não quer isso. E nenhuma imprensa está dando o que a Jovem Pan está dando. Os protestos na Europa são contra o agro brasileiro, porque o nosso agro é muito mais competitivo. Não, não é... Se nós fizéssemos esse acordo... Mas o que eu estou falando é do Brasil. Que o Brasil, que eu digo, o governo federal, de vez de enaltecer o agro, não, muito pelo contrário. Ele demoniza o agro o tempo todo. Ô Palumbo, esse acordo que o governo federal defende, não estou defendendo o governo federal, sou crítico do governo federal. Mas esse acordo em específico seria excelente para o agro brasileiro. Por isso que os agricultores europeus brigam. Porque o nosso agro é mais competitivo, é mais barato, nós somos ambientalmente mais corretos... E aí por que que não vem o apoio do governo federal? É essa a minha questão. Mas o governo federal está brigando por isso com o Macron. Eu não sei se você lembra, o Macron bateu no atraso. Não apoia, não apoia. Isso é uma cortina de fumaça. Vai, Ju. Rapidinho, para todo mundo falar. Júlia e Lucie. O agro europeu reclama porque ele tem muito mais regra para seguir do que aqui no Brasil. É muito mais certificação que o produtor europeu tem que ter quando comparado aqui com a gente, no Brasil. E eles estão certos de fazer a defesa deles lá. Porque você entrar num ringue e competir com uma pessoa 100 quilos mais pesada que você... Exatamente. É uma luta já para o fracasso. Então é uma questão muito óbvia. Agora, sobre essa suposta dívida que os países europeus nutrem com as colônias... Gente, a gente tem que superar isso. Já passou. A gente está em outro movimento. Inclusive, hoje, o processo de decadência que a Europa vive, e isso é contestado pela retração do PIB que as economias europeias estão vivendo, vem exatamente do declínio da sua indústria. Vem exatamente por várias pessoas que ficam no parlamento europeu sem terem noção de nada, acharem que podem reduzir países que existem há milhares de anos a um todo uniforme hemogênico. Não dá certo, não funciona. Não é ruim brigar pela sua fronteira. Não é ruim brigar pelas suas características culturais. Você querer proteger a sua população. Eu, aqui no Brasil, gostaria de ver o governo brasileiro muito mais focado nos acrianos, nossos, brasileiros, do que ficar recebendo um monte de gente da Venezuela, por exemplo, que está fugindo de uma ditadura que o próprio presidente Lula apoia o ditador venezuelano, porque os problemas acontecem lá fora e está vindo aqui para o Brasil. Eu gostaria de ver o governo brasileiro utilizando o recurso do trabalhador brasileiro, do contribuinte brasileiro para resolver esses problemas internos aqui nossos, para que os outros países resolvam os problemas dele. Quem cuida demais da casa do vizinho não faz dever de casa dentro de casa. Fábio Piperno, a gente estava aqui no fim de semana, no Linha de Frente, com o deputado Arnaldo Jardim, que é do Cidadania de São Paulo, e ele é vice-presidente da FPA, que é a Frente Parlamentar de Agropecuária. E ele falou, inclusive, no Linha de Frente, que há, inclusive, uma confusão entre os próprios membros do agro brasileiro a respeito dessa confusão que está acontecendo na Europa. Há uma parte que se filia à tese deles, é taxa no legal, esses protestos, e há uma outra parte que o próprio líder lá da Frente Parlamentar se filia que é contra. Por quê? Porque esses protestos, na visão do deputado e, portanto, da Frente Parlamentar da Agropecuária, vai contra os interesses dos brasileiros, porque se eles conseguem lá esse protecionismo, a gente não consegue vender carne e produto de alimentação brasileira para a Europa. Como é que você vê essa cisão no agro brasileiro? Que o Palumbo defende e que vocês discordam e tal? Bom, e se a gente começar a admitir que lá na Europa eles têm muito mais regulamentações do que aqui, que aqui, que lá é muito mais difícil para produzir do que aqui, então também vai por água abaixo o discurso do agro daqui, que ele é, que ele pratica um agronegócio sustentável. Se o da Europa tem muito mais regulamentações do que aqui, agora eu queria dizer o seguinte, o daqui é muito mais competitivo por uma série de fatores, como clima, terras, que os amigos já disseram, e vai ser cada vez mais. E veja, deixando um pouco o que acontece na Europa, deixando isso de lado um pouco, é muito parecido, por exemplo, com o que ocorre lá nos Estados Unidos. Quando começa a campanha presidencial, o primeiro Estado a ter as suas primárias é o Estado de Iowa, um Estado de agronegócio, um Estado onde a produção de milho é muito forte. E o que que todos os presidenciáveis fazem lá? Promessas protecionistas. Inclusive é muito comum, delegações de Iowa visitarem fazendas do Mato Grosso para entender o que está acontecendo. Então, daqui a pouco, vai se justificar aqui o discurso, por exemplo, de setores da Fiesp que defendem eternamente salvaguardas em muitos setores da indústria, porque nós não temos condições de competir com o produto que vende fora. Aí nós vamos ficar para sempre assim, tentando vender comida e ficando fora das cadeias globais de produção de produtos mais sofisticados. Vamos estar eternamente condenados a esse subdesenvolvimento. Ô Júlio, não tem um preconceito europeu contra o agronegócio brasileiro de que aqui a gente não respeita meio ambiente, quando na verdade a gente tem um agro bem sustentável, né? Aliás, o Brasil está bem na frente dos outros países, principalmente os países da Europa, em transição energética. Não, mas a transição energética é uma coisa, outra coisa é regra de produção. Eu não sei avaliar aqui agora se lá é mais recrudecido que aqui. A gente está falando aqui sobre as reivindicações dos agricultores de lá e que para eles fazem todo sentido, né? Agora, aqui nós vemos os nossos agricultores sendo atacados constantemente e de diversas maneiras. E uma das questões que nós precisamos estar atentos é que na busca de termos desenvolvimento sustentável, de preservar o planeta Terra, que é o que temos sim que buscar, a gente não pode deixar que pessoas que pouco entendem de produção, tá? Muitas vezes baseado em dados extremamente questionáveis, comecem a colocar muitas regras, porque isso vai dificultar a produção de alimento. E se a gente dificultar a produção de alimento, a gente vai ter menos alimento disponível. Lei da oferta e demanda, menos produto, o preço sobe. A gente já sabe onde é que isso vai ser mais sentido. Os mais pobres. Hoje, no Brasil, um saco de arroz está R$ 50,00. Um saco de feijão está R$ 10,00. Já está muito difícil comprar o básico. Eu realmente temo muito, tá? pelo excesso de regulamentação e é sempre colocado com uma boa intenção. Vamos cuidar do meio ambiente. Está valendo tudo. Tem que dificultar. Pois é, estejamos preparados para a crise. E aí, Mano Ferreira? Olha, eu concordo com várias das críticas sobre a dificuldade que o governo do PT tem de ter uma boa relação com o agro-brasileiro. Isso dito, mesmo com toda a resistência que o PT tem no relacionamento com o agro, o maior inimigo do agro-brasileiro hoje são os produtores europeus que estão tentando um protecionismo que vai contra os interesses do agro-brasileiro. O agro-brasileiro, que é muito mais produtivo, que é muito mais sustentável, que seria capaz de alimentar o mundo, está sofrendo com a resistência do acordo de livre comércio em função do interesse protecionista do agro-europeu. É isso que está em jogo. O maior inimigo do agro-brasileiro nesse momento é o agro-europeu, que não quer lidar com a concorrência da produtividade do nosso agro-negócio. A gente tem que ter o governo federal apoiando o agro-brasileiro e não, muitas vezes, no contra. Não está, a partir do momento que você não... O que a Júlia falou, o que a Júlia falou é a mais pura verdade, a partir do momento que você não pega e não combate, por exemplo, a invasão de terras, qual agricultor vai querer expandir seus negócios? Ninguém, porque eles têm medo. Eles têm medo. Os negócios estão sendo expandidos todo dia em relação ao agro. Não, não, não. O agro cresce. Não, o agro tem dinheiro. Você tem que mais crescer na economia brasileira. Por mérito deles, e não do governo. Mas é o que eu estou falando, né? O governo tem que apoiar o agro e não apoia. Mas eu concordo com essa crítica, só que isso não é compatível com dar razão ao agro-espanhol, que quer fechar suas fronteiras para que o agro-brasileiro não venda lá. O Acácio, eu entendo a crítica do Palumbo da Júlia, à medida em que eles falam que o governo não trata muito bem o agro da porta para dentro. Exatamente. Aqui, internamente. É isso. Mas trata bem da porta para fora. A gente viu, por exemplo, o presidente Lula, em uma dessas últimas viagens, tentando convencer o Macron a repensar a questão do acordo do Mercosul e a União Europeia. Falou que, inclusive, ia tentar tocar o coração do Macron para ele rever isso, porque o Brasil ia vender mais para fora, né? Isso é bom para o agricultor, não é? O agro, e foi dito aqui por todos, talvez esse seja um ponto comum, o agro hoje é a mola propulsora da economia brasileira. Nós dependemos, e muito, do agro neste momento. E é importante a gente ressaltar que, em termos ambientais, o nosso agro é referência. Diferentemente dos europeus, por conta das nossas características de clima e características territoriais, a gente pode levar em consideração as questões ambientais e, mesmo com elas, nós somos referência em termos de agro. Por isso que os europeus têm esse desespero. Se fossem impostas restrições ambientais, como as restrições que são impostas aqui, eles não produziriam esse 1,4%, não estaria produzindo nada, porque as restrições deles são mais leves. E é importante que se frise, eu acho que o Mano foi muito assertivo. Eu também sou muito crítico do governo Lula, mas a gente pode apontar inúmeros defeitos. Mas eles não são bobos, eles sabem que dependem do agro, economicamente, que a economia brasileira depende do agro, então a única forma de nós crescermos mais a economia brasileira nesse momento é estimulando o agro. Por isso que esse acordo com a União Europeia é importante. nós passaríamos a exportar do dia para a noite grandes quantidades de commodities. E isso, obviamente, melhoraria a nossa balança comercial. Está aí o Acácio falando. Posso dar só um último recorte de 10 segundos. E no discurso, já brigou com o agro muitas vezes. Mas na prática é o seguinte, aumenta subsídio. Inclusive, no final do ano, tinha uma campanha com vários spots e emissoras de rádio e tal do BNDES falando, olha, nós esse ano disponibilizamos 25 bilhões de reais para o agro e tal. E outro dia, lá no 3 em 1, eu trouxe, inclusive, como é que foi feita essa divisão em 2023. Quem foi que ficou com cada anaco dessa grana? E 25 bilhões de reais fora o que já saía do plano safra. Para encerrar, Acácio. Só para complementar, nós há duas, três semanas atrás recebemos aqui no Direto ao Ponto o governador do Mato Grosso, que é o estado que mais produz no agro humano, estava conosco. E ele, apesar de ser do União Brasil, que é um partido de oposição, de direita, supostamente, ele elogiou bastante o presidente e disse que, nas duas últimas gestões, o diálogo com o agro foi equivalente. Então, ele teve portas abertas nos dois governos. Ju, temos 30 segundos, consegue? Olha, eu adoraria que o União Brasil fosse de oposição, não é? Mas, se o governo quiser ajudar o agro, basta ele reformar as estradas federais, porque o escoamento vai ficar mais barato. Basta ele apresentar um projeto de construção de ferrovia no Brasil, porque a gente não vende para fora, porque a gente é amiguinho, porque a gente quer tocar o coração, a gente vende se tiver produto bom e barato. Ponto. A conta é matemática.